Glória a Deus, vamos louvar ao Senhor esta noite Quem tem ar, vai? Pega sua ar, vai Pega sua ar, vai Pega sua ar, vai Pega sua ar, vai Tem muito, mas está faltando bastante Vai dar para louvar-nos a Deus 193, vamos louvar ao Senhor, amém? Pega sua ar, vamos louvar ao Senhor Vamos fazer um negócio, vamos nos colocar de pé Fazer mais uma oração Em nome de Jesus, glória a Deus A Bíblia diz que quem está alegre canta Quem está triste ora, né? Então vamos orar, se tiver alguém triste Vai se alegrar agora E vai começar a louvar ao Senhor Aleluia, culto é lugar de adoração Mas para que haja culto, tem guerra Tem guerra porque culto é sacrifício a Deus E quando nós vamos prestar o sacrifício de louvor a Deus Os demônios se levantam O mundo se levanta Mas Jesus é o Senhor Ele está aqui para ser adorado Para ser glorificado E para abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus Então fecha o teu olho Levante a sua mão aos céus E já vamos orar, agradecendo a Deus E pedindo que o Espírito de Deus Opere em nossas vidas Opere na vida de todas as pessoas Que aqui já estão e que vão chegar ainda Em nome de Jesus Oremos a Deus, glorioso e eterno Pai Criador dos céus e da terra Debaixo do sangue de Jesus Aqui estamos nesta hora, meu Deus Orando, clamando ao Senhor E queremos, meu Deus Te adorar nesta noite E pedimos que os teus anjos poderosos Estejam, meu Deus Aleluia, ministrando nesta hora Como diz a tua palavra em favor De todos que hão de herdar a vida eterna E deste lugar, meu Deus Manifeste a sua glória Curando, salvando, libertando Abençoando cada vida Cada família deste lugar Que todos os poderes do mal Sejam repreendidos Todos os demônios Sejam amarrados e lançados Nos abismos eternos para sempre E o Espírito Santo Opera em nossas vidas Em nome de Jesus, salve O Espírito de Deus opera Ocupa todos os corações desta noite Cada pensamento Cada sentimento Domina e governa O Espírito de Deus deste lugar Em nome de Jesus Em nome do Senhor Jesus Glória a Deus Podemos sentar Apeçoar E vamos louvar a Deus E no 193 193 Vamos louvar ao Senhor Glória a Deus Glória a Jesus Aleluia Amém Si tu me amas A ti sofridas E não me cegues Confiando, filha Em suas promessas Que são muito lindas E não me cegues Deus me acalmou Já eu tenho as bênçãos Deus me desespera Porque vencedor Jesus virá E me desce Por mim Minha alma espera Ele, com fé e calma. Deus o de todos, Deus vale e salva, e te abençoa nos altos céus. Por Deus amare, oh minha alma, e te incomodes, em vida calma, não tem mais medo, em Deus espera. O que recebo, Jesus virá. Dias em pele, as flores brilham, no dia leve, na sua vida. O que recebo, Jesus virá. Por Deus amare, oh minha alma, e te incomodes, em vida calma. Não tem mais medo, em Deus espera. O que recebo, Jesus virá. Glória a Deus, glória a Jesus, a fé e a perseverança em Deus nos faz alcançar as vitórias que Deus tem reservado para nós. 467, louvemos a Deus, 467, glória a Jesus, sobre as ondas do mar, glória a Deus. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu. Quando força do mar, quando força do mar, solta as ondas do mar, seu amor a te quer revelar. Solta o mar, 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 solta o mar e solta o mar, ou não tem mais amor. E a ver, foi confere em Jesus. Em Jesus. E em campo verás, derrondas e mais, pois com ele seguro serás. Que nós temos que dar, de restante no mar, provocando a mulher que te criei. E em abençoação, ele vem socorrer, sua mão e de nomes, seu Deus. Solta o carro da mão, como eu tenho as mãos, e na reta do pé, em Jesus, o rei de Deus. E em campo verás, derrondas e mais, pois com ele seguro serás. Música 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 Obrigado, para aquele que no corpo já foi visto, Padecendo nossa culpa, nosso amor. Venha Cristo, venha Cristo, Ele chama com a luz celestial. Venha Cristo, venha Cristo, Pois Jesus é o vosso divindão. Hoje queres obter a liberdade, Que se encontra no Senhor Jesus. Desenvolva o coração a santa e a rir, Que o sangue derramado para a cruz. Venha Cristo, venha Cristo, Ele chama com a luz celestial. Venha Cristo, venha Cristo, Pois Jesus é o vosso divindão. Onde queres desportar a luz divina, Pelo mundo não se pode achar. Venha Cristo, venha Cristo, venha Cristo, Onde pode estar mais do céu nos dá. Venha Cristo, venha Cristo, Venha Cristo, venha Cristo, venha Cristo, Pois Jesus é o vosso cheiro de vida. Venha Cristo, 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 Ele chama com a luz celestial. Venha Cristo, 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 ven que eu disse, vai fazer esta leitura junto com toda a igreja, logo após grupo de adolescentes já preparados para louvar a Deus, adolescentes logo após grupo de crianças também já preparados vamos adorando ao Senhor tem vários irmãos que hoje estão lá na outra congregação, grupo de senhoras tem uma parte das irmãs que estão lá, talvez alguns varões, mas Jesus não falta em lugar nenhum, Ele está aqui e Ele está lá também, vamos adorando a Ele em nome de Jesus Salve a Deus, uma parte de Senhor amém louva a Deus, que eu vou estar aqui mais uma noite louva a Deus, louva a Deus também para o cara da vida de cada um que está aqui sei que todos vão ser abençoados e já está abençoado, louva a Deus Deus, irmão, Deus é maravilhoso Deus fala no nosso coração graças a Deus já estava ali com a palavra aberta quando o pastor me chamou o mesmo que está em tratamento eu aditimou que há uma voz de Bíblia no meio a Pedro, capítulo 2 glória 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 confesso que há mais de ano que eu venho a ler esse texto com a igreja esperava por esse dia louva a Deus glória 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 amém glória glória amém pra Deus primeira vez no capítulo 2 verso 18 vós, servos, subjetai-vos com todo temor ao Senhor não somente ao bom e humano mas também ao mal 19 Por que é coisa agradável que alguém, por causa da consciência, para com Deus, sofrerá-los, agradecendo-lhe justamente? Por que que glória será essa, se pegando sós esmofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sós afligidos? E o sofreis, isso é agradável a Deus. Por que, paraíso, sois chamados? Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que se traje as suas pisadas. O qual não cometeu pecados, nem na sua banca se achou eterno. O qual, quando julhava, não julhava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que jura justamente. Levando-lhe mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas, fomos selados. Por que é esse ombro, creio e desgarrados? Mas agora temos voltado ao pastor, ministro das vossas almas. Sim, irmão, pastor Deus, é a palavra de Deus. Uma coisa, irmão, que nós temos de entender, que nem todas as vezes, irmão, nós, no caminho do Senhor, vão receber somente bênçãos. Não somente ouvir palavras bonitas. Mas já tem um momento, irmão, que nós vamos até mesmo angustiar o coração E ter desejo até de largar o caminho do Senhor Mas sabemos que o caminho do Senhor, irmão, é espioso Se quisermos chegar até o céu, temos que enfrentar em nome de Jesus Cristo Peço à igreja que façamos uma oração em nome de Jesus Cristo Será em breve em nome de Jesus Cristo Coloque, irmão, com vossas famílias, com os seus parentes em oração Porque, irmão, eu tenho o exemplo de Deus na minha vida, de Taurano E Deus está ouvindo as minhas orações através e a bênção da minha família e a vida da igreja Oramos ao Senhor, Deus Pai, todo poderoso Deus maravilhoso, Pai Santo, mais uma vez, meu Deus querido Te glorificamos e exaltamos em Teu nome, meu Deus Por estar aqui a estar hoje, Senhor E o Senhor te abençoe a te ver, Senhor Deus, meu Deus Te pedimos que o Senhor nos pregire em todo o pecado, meu Deus E que o Senhor nos ensina a amar, meu Deus querido Aqueles que me aborreçam, meu Deus querido Porque assim, Senhor, nós provamos que Te amamos Nos ensina a amar a cada um, a cada dia mais E amar também ao Senhor e ao todo o mandamento, Senhor, obedecer Até onde fica a cada vez, meu Deus amado Em nome do Senhor escrito, abençoe a tua igreja Amém Graças a Deus, glória a Jesus Graças a Deus, adolescente, amém, louvar o Senhor, amém Em nome de Jesus, logo após os adolescentes, as crianças também Já estejam lá preparadas também, todos os departamentos Porque o tempo é sempre pouco na casa de Deus Sempre curto, é lógico, parece que anda mais rápido Quando nós estamos na igreja Vamos ouvir então o conteúdo de jovens, adolescentes Logo após os adolescentes, grupos de crianças também Já preparadas aí para o bom Senhor Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Pra que ação, bebe, salva a igreja na paz do Senhor Amém Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Glória 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 Eu sinto o glória de Deus Movem da igreja Começando no altar Glória 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 É tão tão diferente De tão novo o vento Mudou o ambiente Glória Glória Os céus parecem abertos Recebido aqui Seu poder Quando tem glória tem fogo Se tem fogo tem glória 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 Eu não vou viver, eu não vou subir, mas vou se titular É só olhar, sempre no meio do frente, a gente sente Jesus É só olhar, os céus parecem abertos, repetindo a mim seu poder Quando tem glória, tem coro, se tem coro, tem glória E eu quero ver Glória aos céus, glória na terra, glória em coro e lugar Glória na igreja, glória na vida, aqueles que sabem glorificar Glória a Deus, Glória em coro e lugar Se o Senhor nos quer dizer, gente, se o Senhor no development da glória. Se o Senhor nos quer dizer, gente, se o Senhor nos quer dizer, gente, se o Senhor nos quer dizer, gente, beijo, é só o amor. Glória nos céus, glória na terra, glória em todo lugar Glória na igreja, glória na vida daqueles que sabem Glória nos céus, glória na terra, glória em todo lugar Glória na igreja, glória na vida daqueles que sabem Glória nos céus, glória na terra, glória em todo lugar Glória nos céus, glória na terra, glória em todo lugar Glória nos céus, glória na terra, glória em todo lugar Glória nos céus, glória na vida daqueles que sabem Amém. Amém. Olha o glória. Graças a Deus. Glória a Jesus. Quantos vieram aqui pra adorar? Quantos vieram? Não, eu me perdoe, mas não estou ouvindo não. Tem muita gente que eu estou ouvindo olhando alguém glorificar. Quando um grupo canta, pessoal, culto é coisa que eu já falei agora há pouco. Culto é sacrifício. Lembra quando Adão, quando Abraão foi prestar um sacrifício a Deus do Armando? Foi sacrifício. Ele teve que investir esforço. Ó, se você ficar olhando pra quem está louvando, se você ficar simplesmente olhando, você vai olhar até terminar o culto e não vai receber nada de Deus. Culto, irmãos, é entrar na presença de Deus e adorar. Tá dizendo a lei também, é glória na vida daquele que sabe glorificar. Se eu ficar analisando a forma do meu povo adorar, eu não vou receber nada. Mas se eu adorar, eu vou receber porque Jesus, ele veio pra ser adorado e está aqui neste ano pra se adorar. Vamos colocar de pé e vamos orar, hein? Eu já disse quem está triste, canta. Quem está triste, ora. Quem está alegre, canta. As crianças estão alegres? As crianças estão alegres, então? Vamos ficar de pé e vamos orar de novo. Se o clube estiver cantando e o homem não estiver orando e nem fazendo nada, nem orando, nem intercedendo, nós vamos passar o culto orando. Porque a mime diz, quem está triste, ora. Quem está alegre, canta. Olha pra quem está de seu lado e vê se ele está com cara de alegre ou com calma. Porque se eu olhar daqui e eu vejo todo mundo assim olhando pro outro, olhando pro lado, então estou adorando. E culto é adoração. Culto é pra adorar. Se nós não viemos adorar, aleluia, então viemos fazer o quê? Eu vim ouvir a palavra de Deus e você também. E Deus vai falar com você esta noite aqui mais uma vez. Agora, pra quem fala com você, é preciso abrir o ouvido pra ouvir o que ele quer falar. É preciso o coração estar preparado pra receber a palavra de Deus. Segura a mão do que está do seu lado aí, por favor. Segura. Em nome de Jesus. Nós vamos unir nossa pequena fé. A minha fé é pequena, mas a do Senhor também um pouco mais do que a minha. Vamos unir e ela vai crescer no nome do Senhor. É hora de orar. É hora de dar lugar a Deus, irmão. Nós não viemos aqui, ó. Aqui não é qualquer lugar, não. Aqui é um lugar em que Deus manifesta a sua glória. Pra quem manifesta a sua glória, é necessário que tenha alguém disposto a contribuir para que esta glória se revele e se manifeste. Então, você vai fechar o seu olho e você vai dizer, Deus, eu quero mais esta glória. Eu quero me alegrar. Eu não vim aqui pra ficar triste. Porque quem vem triste vai ter que se alegrar. Porque eu sei que Jesus está aqui presente. Eu sei que Jesus está. E eu já sinto a alegria dele aqui. Eu já sinto porque diz a Bíblia que na presença de Deus tem abundância de alegria. Aleluia! Será que você pode esquecer os seus problemas um pouquinho, duas horas, e adorar a Deus? E os que você não conseguiu esquecer, nós vamos orar pra ti, Deus, dar vitória neles em nome do Senhor. Mas neste momento se desprenda de você mesmo. Nos seus pensamentos, aleluia, meu Deus, aleluia, os pensamentos particulares desta terra, mas você vai adorar o Senhor. Nós vamos adorar o Senhor. Logo após as crianças, já vai terminando a oração, já sofre o playback das crianças. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos orar. Hoje é noite de vitória. Quem crê comigo diz amém? Amém! Esse amém está fraco. Quem crê na noite de vitória? Amém! E agora, Jesus, nós vamos orar o Senhor. Maravilhoso e eterno Pai. Senhor Jesus, eu te louvo, meu Deus. Eu te agradeço, Senhor. Porque eu estou em tua presença. Meu Deus, e o Senhor diz que tudo que nem for de vida, louva ao Senhor. E eu vendo as tuas doutes, meu Deus, eu sim estou alegre, estou feliz, estou contente com a tua presença, com a tua graça. Mas eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais da tua graça. Eu quero mais da tua presença. Eu quero mais do teu poder. Mais do teu fervor. Eu quero mais de ti, Senhor. Para que eu possa te louvar. Para que eu possa, meu Deus, me render, meu Senhor. Sem nenhuma reserva de pensamento, de sentimento, de atitude. Mas que eu venha servindo. Eu venha te adorar. E que esta igreja que aqui está nesta hora, orando e clamando ao Senhor, que o meu Deus conseguir, meu Deus, adentrar a sala do crono, em adoração e louver. Que cada mente, nesta hora, se volte para o Senhor. Que cada coração, que receber, meu Deus, uma porção dobrada, de alegria, de fé, de ferver. Em nome de Jesus, meu Deus, eu olho por cada pessoa, por cada família. E eu peço que o Senhor repreenda agora todas as hostes de Saturnais. Que o Senhor, meu Deus, envie agora os teus anjos, meu Deus. e toque em cada um de nós fora, despertados para a tua glória. Pai, os teus anjos poderosos estejam guerreando contra os demônios, contra as trevas, e dê vitória da igreja. Dê saúde. Dê saúde aos que vieram enfermos, de alegrias que vieram tristes, de forças que vieram pensadas. Dê ânimo, meu Deus, a todos. E repreenda agora. Dê ânimo, saia. Em nome de Jesus. Quando a frieza vai embora, e vem a bênção de Deus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Grupo de crianças já louvando ao Senhor. Grupo de crianças louvando a Deus. Em nome de Jesus. Louvo a nome de senhores também. Já deixo o playback ali, pra louvar ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus defender. Glória a Deus. Você não tem vídeo, Flow Espírito, Salta a igreja na paz do Senhor. Amém yaai. Amém. Recebem-nos todos. Recebem o dowaçal. Abençoe todos as filhas azi. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Oferta de dobro, de adoração, intercessão a Deus. Oferta de adeus com o teu louvor e pedaura. Oferta de dobro. Quero te alegrar, mesmo que o inferno me faltava. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Oferta de adeus com o teu louvor e pedaura. Oferta de adeus com o teu louvor e pedaura. Oferta de adeus com o teu louvor e pedaura. Oferta de adeus com o teu louvor e pedaura. Oferta de adeus com o teu louvor e pedaura. Graças a Deus. Oferta de adeus com o teu louvor e pedaura. Oferta de adeus com o teu louvor e pedaura. Oferta de adeus com o teu louvor e pedaura. A vitória vem, mesmo que pareça ter o fim Pois tu és fiel, Senhor, fiel a ti Pois tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel Se a vida aqui eu não merece Enormece-se assim Que ela, Senhor, eu sei que tu és fiel Glória! Obrigado, Senhor! Glória! 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 O Loya! 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 O Loya Amor, meu amor, meu Deus, meu Filho, meu Senhor, glória, Senhor, graças de Deus, meu Senhor, Jesus, aleluia, Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, grácia a Deus, glória a está melhorando mas vai melhorar mais quando cada um começar a orar o Senhor vai melhorar o grupo de Senhoras glória a Deus, quando cada um estiver adorando, realmente ligado dentro da graça, o feio vai ser maior, vamos fazer o seguinte, vamos ligar de novo, vamos orar mais uma vez em nome de Jesus, aleluia glória a Deus, vamos orar e o grupo de Senhoras, amém ao Senhor aleluia, você que vem doente nesta dor se tiver vindo alguém doente, vai colocar a mão na sua cabeça em nome de Jesus e Deus vai te dar saúde agora, pelo poder no nome de Jesus Cristo, eu disse pelo poder da oração, os enfermos são curados, se vem doente vai colocar a mão sobre a sua própria cabeça, e nós vamos orar daqui em nome de Jesus, e o mal vai sair da sua vida, a infelicidade vai embora, aleluia glória a Deus, e se você vem frio, espiritualmente precisando de um novo, faça a mesma coisa, põe a mão sobre a sua cabeça, porque a frieza espiritual comia doença, e neste momento Deus vai te curar, Deus vai te renovar no nome do Senhor, aleluia com a mão na cabeça e outra levantada ao céu, você vai levar sua vitória agora, em nome de Jesus maravilhoso e eterno Pai, Deus criador dos céus da terra, neste momento meu Deus querido e santo, eu oro mais uma vez e eu já vou te agradecer, porque a tua palavra me declara que o Senhor é fiel, e nós levamos o teu nome declarando a tua fidelidade, e o Senhor diz na tua palavra que pelo poder da oração e da fé, os enfermos são curados e nesta hora, meu Deus, a enfermidade que estiver alojada no corpo de alguém, aqui neste tempo e nesta noite a enfermidade sai agora, seja queimada agora toda enfermidade que estiver alojada no corpo de alguém desapareça agora, em nome de Jesus Jesus, mande agora o teu fogo, mande agora o teu fogo e queime agora toda enfermidade no tempo e na água hoje eu creio em Senhor na tua previdência na tua palavra meu Deus, a queimada agora, a queimada agora os neveus a queimada agora todo mal toda enfermidade sai, quando impor o inferno seja repreendida agora, em nome de Jesus em nome de Jesus toda enfermidade desapareça em nome de Jesus Senhor, ele renova a fé E alegria na árvore de cada pessoa Neste lugar Em nome de Jesus Em nome do Senhor Jesus, aleluia A igreja pode sentar e a senhora se renova a Deus Vamos adorando Vamos adorando Vamos interceder É noite de vitória, glória a Jesus Eu que poder, aleluia A luna de Vezé Salva e deixa Na paz do Senhor Meio, meu Deus Vamos, meu Deus Curio führen Curio E agora Jesus vai voltar pra levar sua igreja E agora Jesus vai voltar pra levar sua igreja Ouvir os filóricos na terra ou virão Glor e sofrimento e a decepção Pra quem rejeitou, pra quem não me girou Do povo escolhido, do povo escolhido, do povo escolhido Cada procura dos filhos vem com Filhos a procurar dos pais e pavô Ouvirão os filhos a luz que viveu Jesus veio, isso vai crescer e arrebatou Veja a mulher da com sangue lavada A dor e a tomada, a brinhar da virada A igreja lavada, o céu abatada Pra quem não subirá A igreja do amante, vivendo o momento A igreja do amante, vivendo o amor Jesus falou pra quem vencer O céu é só pra quem vencer Não vai fugir, quem vencer Cada hora é pra quem vencer E a lua é pra quem vencer A grande Drink Really, a Tuesday o céu é só pra quem vencer A morte que vemos Meu gai closet do amante, a� se그色 Chegou, que o canto acerquei O amor votando o amor Naquela década, vivo o mundo que comprei Nos anos no dia do dia do amorte É o ganhesto, Senhor, a们 acerquei E eu tentarei E cantaremos Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo É o meu Senhor e cantaremos Aleluia, 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 aleluia E portanto ao rei cantaremos Santo, pra sempre Santo, pra sempre Santo, Santo, Santo Pra sempre Pra sempre Pra sempre E cantaremos Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo E cantaremos Aleluia, 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 aleluia E portanto ao rei cantaremos Glória a Deus Santo, 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 santo Nasceu o tempo a sempre Nasceu o tempo a sempre Graças a Deus, muito jovem bem do vosso Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus Glória ao Senhor dos Exércitos, graças a Deus Olha a entrada do anjo aqui neste lugar Olha a entrada do anjo aqui neste lugar As casadas do diabo que Satanás respondeu E o sangue de Jesus, Satanás está derrotado Para derrotar, Satanás está derrotado E o sangue de Jesus, Satanás está derrotado Para derrotar, Satanás está derrotado Em nome de Deus, salva a igreja na paz do Senhor Aleluia, glória și maldien! Aleluia, glória Aleluia, glória Aleluia, glória Graças a Deus! 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 Graças a Deus!